Um adolescente fugiu da cidade de Congonhas, na região central do estado. A história só não terminou mal, graças à desconfiança de uma mulher que viu o menino embarcando sozinho de ônibus para Belo Horizonte e acionou a guarda municipal. O garoto de 13 anos foi abordado pela guarda municipal assim que o ônibus, que vinha de Congonhas, entrou na rodoviária. Estas imagens mostram o menino sendo encaminhado até a administração do local. O pessoal da guarda de Congonhas, eles repassaram a gente que um menor teve um atrito na cidade de Congonhas com a mãe e que esse ônibus ia desembarcar aqui na rodoviária de Belo Horizonte. Foi quando nós fizemos a abordagem ao ônibus, o menor estava dentro do ônibus e ele repassou para a gente a mesma situação. Segundo a guarda municipal, o garoto é filho de um vereador de Congonhas. Ele fugiu da cidade depois de brigar com a mãe e teria dito que iria para a casa de um amigo. O estudante, que estava apenas com a roupa do corpo e pouco dinheiro, confessou aos guardas o que veio fazer em Belo Horizonte. Ele disse que ele veio para ir no shopping. Ele passou para a gente para ir no shopping. Mas nós fizemos contato com o pai e a mãe e eles explicaram para a gente essa situação, que já teve um atrito com ele, né? E que ele tinha dito que ia sair de casa para fazer um trabalho de escola com um amigo, né? Só que ele não fez isso. Ele veio para Belo Horizonte. O pai do menino veio de Congonhas, de ônibus, para buscar o filho na rodoviária. E aí Obrigado.